Skitty Cats Somos fofos! Eu sou mais! Miu-au! O concurso de beleza Um dia, a amiguinha dos Skitty Cats, que adora coisas bonitas, veio à casa deles. Nós vamos convidá-los para participar de um concurso de beleza bem divertido. O vencedor vai ganhar um ótimo prêmio. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Concurso de beleza, não é? O que significa beleza exatamente? Como sabemos quem merece o prêmio? Será que algum dos nossos amigos pode nos dizer o que significa beleza? Eu não tenho certeza, mas pra mim, isso aqui é beleza. Eu não sei o que é beleza, mas sei o que é susto. Bom, eu acho que a mais bonita de todos vocês é a Candy. Porque vocês são meninos e ela é menina. Como assim? Meninos não podem ser bonitos? Ótimo. Como a gente descobre que é beleza pra ganhar o grande prêmio? A Cupcake adora coisas bonitas. Então ela deve achar que os gatos do panfleto são bonitos. Tá bom, vamos dar uma olhada. Um terno preto com uma gravata borboleta. Bigodes enrolados. Um vestido brilhante, penteados chiques. E alto, alto! Que bonito! Os gatinhos achavam que tinham que parecer com os gatos do panfleto. Mamãe! Papai! Nós precisamos de ternos pretos já! E gravatas borboleta. Eu preciso de um vestido brilhante, um grande penteado e sapatos bem altos. E precisamos enrolar os bigodes. E também vamos precisar pintar as unhas. Que bobagem! Por que precisam disso? Porque precisamos ficar bonitos como os gatos do panfleto. Aí seremos os vencedores! É! Ah, seus gatinhos bobinhos e lendinhos! Vocês acham que beleza é o que você veste ou o seu penteado? É! Achamos! Que beleza era o que tinha na foto do panfleto! Nem um pouco! Na verdade é bem diferente. O que acham dessas lindas pinturas? Ah! Ou essa linda música aqui. Podemos ver lindas flores. Ou talvez o lindo pôr do sol. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a beleza está em toda parte? Isso! Mas a beleza também está dentro de nós. Dentro de nós? Isso aí! O melhor jeito de mostrar a sua beleza ao mundo é pelas suas ações e não pela sua aparência. Eu tive uma ótima ideia! É! Isso aí! Mandaram bem! Nossa! Vocês estão muito lindos! Vai ser difícil de escolher. Agora com vocês, os nossos últimos participantes. É para ser um concurso de beleza. Não poderiam ter colocado uma roupa bonita e feito um penteado? Viemos apresentar outros tipos de beleza. Essas são algumas coisas que achamos bonitas. Que lindo! Nossa! Mas que lindo! Incrivelmente maravilhoso! Parabéns! Isso foi muito lindo! Obrigada por nos mostrar os diferentes tipos de beleza dos gatinhos. Vocês merecem receber o grande prêmio! Escuta! Sabia que ele sabe pintar paisagens lindas? E ele sabe tocar músicas muito lindas no violino. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! E o concurso de beleza da cupcake acabou se tornando uma linda celebração de como todos nós somos cheios de beleza. Tanto por dentro quanto por fora. O cookie, a candy e o pudim ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido. A gente estava esperando. E finalmente chegou! Está falando do sol? Não! A nova gangorra! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu fui primeiro! É! Cuidado, cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja. Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso. Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema. Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá. O papai não pode nos ajudar. Ele está trabalhando. Oh! Oh! Alô! Ah, é! Eu estou trabalhando na fábrica! Ei! Vamos usar as pernas de pau para atravessar a lama! Uou! Uou! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa. Ha-ha! Uou! O que a gente faz? Espera, já sei como atravessar. Não é tão funda, olha só. A gente pode atravessar com botas de borracha. Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés. Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra. Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama. Oh! Miau! Que lamaceiro! Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake! Ah, isso vai ser tão divertido! Só tente não respingar lamas nas minhas botas. Ha-ha! 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 Não tem graça. Olha o meu vestido. E a minha camisa. Ha-ha! Não chora, Pudding. Dá pra limpar com a água da poça. Infelizmente, passarágua só piorou a lama. Agora eu tô mais sujo. Ha-ha! Ha-ha! Já que estamos completamente sujos, que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Ha-ha-ha! Ha-ha! 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 Cookie, desculpa, mas isso é nojento. A mamãe vai ficar muito brava. Quando vir que a gente sujou as roupas. Não é culpa nossa ter lama. A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora. Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão. Uau! Parece que vocês se divertiram bastante. Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama. Mas não se preocupe. A gente decidiu parar de brincar aqui fora. Pelo menos até o verão. Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Ha-ha! Uh! Ah! Ah! Mamãe, você está suja igual a gente. Estou. Mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém. Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe. Só está um pouco sujo. Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha. Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Ha-ha-ha! 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 Sim, roupas podem ser lavadas. Mas não é muito legal sujar de propósito. Você pode ficar doente. Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não. Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama. Que demais! Miu-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos Kirikets. E eles saíram para se divertir um pouco. Sem se preocuparem se sujaram um pouquinho. O ladrãozinho Um dia, os Kirikets estavam brincando em seu quarto como sempre E começaram a notar uma coisa estranha Pudding, você viu meu novo apito brilhante? Foi você que pegou? Não fui eu, não Candy, meu apito novinho sumiu Espera um pouquinho, primeiro eu tenho que achar meu novo grampo de cabelo Não, não foi você que pegou, né? A minha lupa também sumiu, Candy, foi você que pegou? Mas por que eu iria querer pegar sua lupa? Mas algum de vocês deve ter pego meu grampo de cabelo Não fui eu, não Bom, eu não vi o seu grampo de cabelo e também não vi a sua lupa, mas eu quero meu apito Mas quem pegou meu grampo de cabelo? Devolve aqui a minha lupa, por favor Ora, ora, por que vocês estão brigando? Quem de vocês aqui pode me dizer onde foi parar o meu outro brinco? Não foi a gente! Então, tem um ladrão na nossa casa Se tivesse mesmo um ladrão na nossa casa, eu já teria visto quem era O que é isso? Minha colher de geléia estava bem aqui Para onde foi? Já descobri! Tem um ladrão na nossa casa! Nós temos que descobrir exatamente o que o ladrão quer Mas antes, precisamos descobrir por que ele pegou esses itens Uma colher, um brinco, a minha lupa, um grampo de cabelo e um apito Ele pegou uma colher de geléia, então deve gostar disso Bom, mas é claro, todo mundo gosta de geléia, isso não ajuda em nada Ele levou um dos meus brincos E meu outro grampo de cabelo O que deve significar que é uma garota, não é? E talvez ela também tenha levado a minha lupa, por que não deve enxergar bem? E gosta de esportes, por que ela também levou meu apito de juiz, Pudding? Tá legal, então, é a vovó que é a nossa ladra? Mas é claro, bom, a vovó é uma mulher muito inteligente Mas espera um pouco aí, não podemos acusar alguém sem ter provas O que a gente tem que fazer é deixar uma isca para o ladrão O que os itens levados têm em comum? No mínimo, todos eles brilham A chave do carro do papai também brilha, então usaram como isca Todo mundo segurou a respiração e esperou para ver quem era mesmo o ladrão Parece que o ladrãozinho é um pássaro, gente Não, não deixe o passarinho levar a chave do meu carro Ótimo, agora como eu vou conseguir ir para o trabalho? Espera aí, querido Não se preocupa, eu acho que sei onde estão as coisas que ele levou embora Olha só, parece um baú de tesouros ali dentro Parece que não fomos as únicas vítimas desse ladrãozinho Os Kirikats chamaram seus vizinhos, que vieram correndo Quando souberam que o ladrãozinho do bairro havia sido pego Todos eles haviam perdido coisas que brilhavam Agora só faltam nossas coisas, prontos? O seu brinco Aqui está a sua lupa Seu grampo de cabelo O apito E as minhas chaves e a colher Então é isso aí, vamos para casa Eu fico com pena do passarinho Ele adora coisas brilhantes E agora não ficou com mais nenhuma para ele Aí, eu tive uma ideia Que tal a gente achar outras coisas que também são brilhantes e dar ao passarinho, Cookie? Aí ele vai ter coisas brilhantes que vão ser dele E ninguém nunca vai levar embora Que demais! Miu-au, 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 miu-au Então, os Kirikats deixaram uma tampa de garrafa bem brilhante para o passarinho E graças ao ladrãozinho de penas Eles aprenderam que sempre se deve descobrir todos os fatos de um caso antes de acusar alguém Principalmente a vovó O programa de culinária Era de manhã e Cookie Candy e Pudding estavam abrindo o apetite Fazendo ginástica com um dos programas da mamãe O café da manhã está na mesa, pequenos Mingau de novo! A gente come mingau todo dia Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas Mingau é muito bom para a saúde Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas para vocês Olá! Você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família? Veja o meu programa de culinária! Uou! Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária É! Podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo E dar para a mamãe e para o papai também Que demais! Miu-au, 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 miu-au Então, os Kiri-Kats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira O que vamos fazer para o café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas! Com geleia! Mas para fazer torta, tem que fazer a massa e depois enrolar E a gente não faz ideia Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça Mas nós somos muito pequenos para saber usar o forno Tô começando a achar que é melhor comer mingau Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária Assim, vamos ser sinceros Olha, eu tive uma ótima ideia Vamos fazer uma salada Para fazer uma salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela E os Kiri-Kats fizeram uma salada De queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas Ah, o que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe, nós temos o nosso programa de culinária Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta Interessante Preocupante, mas interessante O papai acordou na hora certa Olá, bom dia, família linda O que tem para o café da manhã? Um programa de culinária especial dos nossos filhotes Bem-vindos, telespectadores Essa aqui é a nossa salada, a la Kiri-Kats Ah, ficou bom para a primeira tentativa, eu acho Mas o que é isso que a gente está comendo, hein? Ah, ficou terrível Ah, terrível é apelido Mas me explica, como a nossa salada ficou tão ruim? A gente só colocou coisas tão gostosas Peixe, açúcar, creme, banana Colocamos picos, linguiça, ketchup e geleia E um monte do meu queijo preferido É uma mistura no mínimo incomum Misturar é ótimo Mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras Não funciona colocar tudo o que vocês gostam misturado ao mesmo tempo Eu tive uma ideia Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? É, eu também quero comer mingau Pois é, fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome Aham Um mingauzinho no capricho Eu só vou limpar Isso aqui rapidinho Bem-vindos, telespectadores Provem o mingau especial dos cinco gatos E nós também temos aqui geleia, mel, uvas, nozes e frutas cristalizadas Que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso Legal! Milau, 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 milau E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã E os kitty cats puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam Gatinhos encrencados O papai sempre trouxe pra casa guloseimas da fábrica de doces Mas a de hoje era especial A fábrica de doces está fazendo um novo tipo delicioso de bolo com recheio especial de chocolate Que demais! Isso parece muito delicioso Por que nós não experimentamos junto com um chá refrescante? A mamãe levou o bolo à cozinha para preparar o chá Nós queremos ajudar com alguma coisa Por favor, deixa Mas é claro que sim Sabe o que me ajudaria demais? Se trouxessem geleias de amora Legal! Milau, 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 milau Os potes de geleia estão numa prateleira lá no porão O porão? A mamãe guardava todos os potes de conservas, geleias e compotas no porão O que estamos esperando? Vamos lá! Estou bem! Uau! Tem muita coisa legal aqui embaixo Ei! O que é isso? Azedo! Muito azedo! Esse é muito salgado Quero tirar o gosto da boca Tá pegando fogo! Quente, quente, quente! Uau! Eu não vou experimentar mais nada aqui embaixo A gente não tá aqui pra degustar Precisamos achar a geleia É A mãe nos mandou aqui pra buscar a geleia de amora pra ela E como vamos achar a geleia? Todos os potes têm rótulos Precisamos achar o que tem rótulo de amora Hum... Esse aqui é de cereja Esqui de porão! Vamos lá, maletinha? Esse aqui é de cenoura Ei, pessoal, é de baixo? Esse aqui é de quê? Parece repolho E esse aqui é... Esse aí não é de amora É hiper-mega-picante Mas é claro que é picante Aqui diz que é de pimenta Ei, olha, tá ali É, isso é amora Legal, a gente achou! Mas só tem o rótulo Ah, o que a gente precisa fazer é encontrar o pote sem rótulo, não é? Não 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 Achei! Minha nossa! Isso é muita geleia! A gente precisa achar um jeito de levar isso pra mamãe Mas eles viram que o pote era muito pesado Ai! Será que não dá pra colocar de lado e rolar? Ah! 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 Me diga que não quebrou Tá tudo bem Agora a gente só precisa rolar pra cima Só isso, né? Ah! Legal, somos ótimos ajudantes Já tá quase lá Ah! 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 Legal, agora começamos do zero Bom, a gente poderia comer a geleia aqui embaixo mesmo E depois subir pra tomar o chá Ah! Mas se a gente comer a geleia toda Como o papai e a mamãe vão comer a geleia? Ah! Ah! Podemos trazer a mesa pra cá E tomar uns o bolo com chá aqui mesmo no porão Ótimo plano Acho que não consigo esperar muito mais pra poder comer o bolo Ah! 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 Mas a mesa era grande demais Vamos precisar de uma porta maior A gente nunca vai comer bolo com geleia e tomar chá Eu acho que eu tive uma ótima ideia A gente coloca a mesa de volta na sala e traz a geleia nesse copo O que acham? Cookie Candy Pudding, meus amores Vocês acharam a geleia de amora sozinhos no porão E tiveram a grande ideia de trazer aqui pra cima nesse copo Ah, é? Esse lindo copo de geleia vai ficar espetacular na mesa ao lado do nosso novo bolo, né, crianças? Nós ajudamos! Milau! 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 Os Kirikets estavam com fome depois da sua aventura no porão E a geleia de amora e o bolo de chocolate especial foram perfeitos O trem de gatinhos Um dia, a mamãe e o papai levaram os Kirikets e seus amigos para o parque Para eles darem uma volta no trem de brinquedo Eu vou ser o maquinista E o Pudging pode cuidar da caldeira E a Candy pode ser a cobradora E o resto de vocês são os passageiros Vamos lá! Milau! 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 Boa viagem, crianças! Vamos ficar aqui esperando vocês Ah, talvez dê tempo até de comprar uma pipoquinha Coloca mais carvão pra irmos mais rápido No início, Pudding estava se divertindo Colocando carvão em uma caldeira de mentirinha E fazendo acreditar que era de verdade Eu posso ver a sua passagem? Tô cansado de colocar carvão E eu tô entediada de verificar as passagens Então tá, por que você não coloca o carvão e você é o cobrador? Posso dar uma olhada nas suas passagens? O quê? De novo? Cookie, eu também quero conduzir esse trem O que foi? Não deu pra te ouvir Ah, é? Agora eu sou o maquinista e você cuida da caldeira Peraí, agora é minha vez de ser o maquinista Eu já fiz os outros dois trabalhos Devolve já esse chapéu aí Bogem, me dá esse chapéu Eu sou o maquinista Não, eu sou Me dá o chapéu Bom, então Quem tiver o chapéu é o maquinista? Nem pensem em tirar de mim Ah, quem pegou o meu chapéu? Amorzão, pipoca fresquinha Essa não Agora a gente não tem nenhum maquinista Falando do maquinista, gente Quem tá conduzindo o trem agora? O trem estava chegando na estação Mas estava indo rápido demais Podemos pedir pro papai parar o trem pra gente? Mas tá indo tão rápido que o papai não iria alcançar Tá quase, tá quase Eu vou conseguir Ou talvez não O que precisamos pra parar o trem é um paraquedas Mas a gente não tem um paraquedas Mais alguma ideia? É uma pena que é um trem e não uma bicicleta Porque na minha bicicleta eu só aperto o freio e ela para Entende? É a mão que eu te venho Vocês deviam estar indo bem rápido pro chapéu de maquinista ter sido levado pelo vento Puddin, olha, pode pegar É a sua vez de ser o maquinista Ei, e quanto a gente? Eu também quero ser o maquinista Eu também Eu tive uma ótima ideia Todos nós podemos ser o maquinista, não é mesmo? Que demais! Miu-au, 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 miu-au Tchu-tchu-tchu Que legal andar de tchu-tchu Com os trilhos a guiar Dentro de um incrível tchu-tchu Vamos cantar que dia perfeito Tchu-tchu-tchu O trem é tão bonito A fumaça pelo ar Quando escutar o apito É porque chegamos lá Tchu-tchu 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 Desta vez, todo mundo foi o maquinista uma vez E Cookie se divertiu muito sendo apenas um passageiro E aproveitando a linda vista A bicicleta Era um grande dia A mamãe e o papai deram a Candy a primeira bicicleta de gente grande Surpresa! Legal! Agora eu vou poder entrar na corrida de bicicleta com vocês Que demais! Miu-au, 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 miu-au Espera Eu não sei andar de bicicleta de gente grande Você vai aprender a andar sem rodinhas rapidinho Se os seus irmãos te ensinarem É bem facinho É A Candy estava bem orgulhosa e mostrou sua bicicleta para todos os amigos Olha só Candy, você está parecendo uma adulta com essa bicicleta É muito linda, Candy Quando a gente vai começar a corrida, galera? A gente tem que ensinar a Candy como andar de bicicleta antes É fácil, Candy, olha! O Cookie andou tão rápido que a pobre Candy não conseguiu entender o que ele estava fazendo Entendeu? Não Bom, tenta mesmo assim É, isso não funcionou Aqui, vou te mostrar como se anda O Pudding fez o mesmo que o Cookie Só que bem mais devagar A Candy prestou o máximo de atenção Eu acho que não consigo Olha, é assim que faz curva Olha, a parte mais importante é você pedalar bem rápido Ah, eu acho que a parte mais importante é o equilíbrio Tocar o sininho é muito importante porque é muito bonitinho A Candy tentou se lembrar de todos os conselhos de seus amigos Vamos lá, Candy Você consegue Uou! Ah! Ah! Como eu vou lembrar de fazer a curva, pedalar bem rápido, manter o equilíbrio e tocar o sininho Tudo ao mesmo tempo? Bom, se você começar do topo de um morro, não vai precisar pedalar tão rápido assim Mas, Cookie, como eu manteria o equilíbrio? Ah! Pra equilibrar, a gente poderia colocar rodas enormes na bicicleta Mas, Pudding, isso não seria meio perigoso? A gente deveria amarrar um elástico em duas árvores e tal Não, a gente deveria amarrar os balões na bicicleta Ela teria equilíbrio e ficaria linda Eu nunca vou aprender a fazer isso Ah! O pai do Chazey chegou pra começar a grande corrida Mas o que a Candy vai fazer? Tá na hora de começar a corrida, pessoal Essa é a linha de largada E a linha de chegada naquela bandeira vermelha Joguem limpo e divirtam-se Mas eu não sei Ligão! Depois que vencer, eu volto e te ensino como andar, Candy, eu prometo Mas se eu vencer, eu que vou ensinar ela a andar Nas suas marcas, preparem-se, crianças Vou vencer e ensinar a Candy como andar de bicicleta Não vai, não Tá bom, não desiste, Candy Tente manter o equilíbrio Agora tente pedalar Agora vamos pedalar, fazer a curva e tocar o sininho também Que legal! Enquanto isso, a competição estava bem acirrada Eu vou ensinar melhor do que você Eu que vou! Oh! 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 Vocês ficaram engraçados Empilhados desse jeito Depois de uma reviravolta dramática A vencedora é a Candy Tá de brincadeira Ei, pai! Ei, mãe! A Candy aprendeu a andar de bicicleta sozinha e ganhou a corrida Ela terminou a corrida antes da gente É isso aí Eu sabia que ia dar tudo certo Não deu muito certo pra gente Porque a gente perdeu a corrida Nem chegamos a terminar A Candy ter aprendido a andar de bicicleta é uma vitória para a família inteira Porque significa que vamos poder andar de bicicleta todos juntinhos Tem trilhas em todo o nosso parque O papai já havia mapeado o primeiro piquenique de bicicleta em família Que demais! E quando sairmos numa trilha muito grande Vamos usar nossos coletes de segurança que brilham no escuro Legal! Mi-u-au! 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 Pode ser que a Candy tenha vencido a corrida Mas a família ganhou um novo jeito de se divertir juntos Que é o melhor prêmio de todos A borboleta Um belo dia, os Kirikats estavam se divertindo muito no playground O Smudge tá parecendo um fantasma O que você tá tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes pra eu poder vê-las com meus próprios olhos A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris Ela tem asas lindas e coloridas Parece ser muito linda Eu adoraria ter uma delas Mas na verdade elas não vivem aqui Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais Os Kirikats voltaram pra casa e encontraram uma surpresa esperando por eles Olhem só, filhotes! O vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais Isso não é demais! Abacaxi Uma lagarta Olha só! É uma lagarta bem grandona Posso ficar com ela, mamãe? Por favor, e se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim Mas não deixe ela ficar andando pela casa Tenho medo de lagartas Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela Que demais! Mi Uau, Mi Uau, Mi Uau, Mi Uau! Ah, Pudding, tem certeza que essa lagarta estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela Era uma vez uma borboleta Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar Vão ter que esperar A nossa lagarta está assistindo a um programa sobre borboletas Isso já está saindo do controle E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudding? Ela vai virar Esperem só um pouquinho Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo Legal! Até que enfim aconteceu Como? O que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro rinoceronte ou algo assim? Ah! Ah! Hum! Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro? Ah! Ah! Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica Ah! 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 Hum! Agora eu fiquei com medo Ah! Minha nossa, olha só! Era exatamente o que eu queria Uma borboleta arco-íris Minha nossa, ela é muito bonita Vamos lá mostrar para a mamãe e para o papai Que borboleta mais linda Muito bem, gatinhos Na verdade, nós não fizemos nada Foi o Pudding É Ele cuidou muito bem da lagarta Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro Para poder voar Junto com todas as outras maravilhosas borboletas Venha nos visitar qualquer dia desses Viu, borboleta de arco-íris? Espero que você fique bem Tchau Meus amores, para vocês sempre se lembrarem Da sua amiguinha borboleta Eu fiz lacinhos e gravatinhos para vocês Legal! Miu-au, 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 miu-au Graças a todo o cuidado de Pudding A borboleta de arco-íris Pode ser encontrada Tanto em países tropicais Quanto no quintal do Skitty Cat A casa da árvore Um dia, o papai estava construindo Uma casa de pássaros com Skitty Cats É isso que eu chamo de casa de pássaros Agora vamos achar uma árvore para pendurar Olha, que passarinho sortudo Eu sempre quis ter uma casa da árvore quando era pequeno Vocês querem ter uma casa da árvore? Vocês não acham que seria demais ter um lugarzinho especial em cima de tudo? Piu Miau Uau! Seria demais ter uma casa da árvore Nossos amigos poderiam vir visitar Dá para brincar dentro dela Então tudo bem Eu vou construir uma casa da árvore Para os meus lindos filhotinhos Tá legal Como vai ser a sua casa da árvore? Como um castelo de princesa Com uma torre Uhum E com um escorregador incrível Uhum E uma escada bem legal para a gente subir Tudo bem então Eu vou construir uma casa da árvore forte Com um escorregador Uma torre E uma escada bem legal para poder subir Igual ao desenho Legal! Miau 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 O papai e o Skitty Cats Juntaram tudo o que eles precisavam Para construir uma linda casa na árvore Muito obrigado pela ajuda, crianças Mas podem deixar comigo Mantenham uma distância segura Um esteiro de obras não é lugar para crianças Ops Oh, não Ai meu pai Ai meu Deus E o papai viu que construir uma casa da árvore Não era tão fácil quanto imaginava A gente tem que dar um jeito de ajudar o papai Deveríamos fazer um par de asas para ele Ele vai poder voar enquanto constrói Que nem um pássaro Piu, piu Mas como o papai vai conseguir martelar os pregos Se ele tem que ficar batendo as asas Tudo bem Martela Bate asa Martela Bate asa Martela Bate asa E ele ficaria tão cansado Tão cansado Então por que ele não constrói a casa toda no chão E coloca na árvore depois de terminada Mas como ele vai levantar uma casa inteira Ele não é o super gato Ei, eu tive uma ótima ideia A gente só precisa chamar o pai do Smudgy para vir ajudar Ele trabalha em construção E tem um guindaxe enorme O Smudgy e o pai dele ficaram felizes de vir ajudar Miau Quando precisa levantar alguma coisa A gente grita levanta Levanta E se precisa baixar A gente grita abaixa Compreenderam? Abaixa Levanta Abaixa 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 E assim, graças ao trabalho duro de todo mundo A casa da árvore foi terminada Que demais! Miu-au, 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 miu-au Feliz casa da árvore nova A Cupcake, o Boris e o Chase fincaram uma bandeira para a nova casa da árvore Gatinhos, vocês conhecem a nossa tradição de festa de casa nova? Qual é a tradição? Uma casa nova tem que ficar cheia de crianças felizes se divertindo Então entrem logo e vão brincar Ter uma casa da árvore foi demais Mas enchê-la de amigos felizes foi ainda melhor A Galeria de Arte Os Kirikets estavam ficando com fome depois de caçar borboletas quando encontraram sua amiga, a Mustard Oi, Mustard! Oi! O que você está comendo? A bomba de chocolate mais gostosa do mundo Uau! Deixa a gente dar uma mordidinha Não mesmo Se quiserem, vão lá comprar uma Eles vendem lá na cafeteria Aquela que fica dentro daquela galeria de arte enorme Cafeteria na galeria de arte? Pode nos dizer como se chega lá? Tá bom Primeiro vocês passam o gato quadrado Vão andando até chegar no gato que grita E depois cheguem até o gato sorridente Vocês vão chegar a uma escultura, a do gato pensador E atrás dela fica a cafeteria E na cafeteria ficam as bombas Isso não faz sentido nenhum Que gato quadrado é esse? Eu não entendi, mas consegui memorizar Então por que não vamos pra casa pra desenhar um mapa pra ajudar? Os Kirikets ficaram bem animados em fazer um mapa do tesouro mais delicioso Oi, mãe! Podemos visitar a galeria de arte? Ah, é ótimo que vocês estão se interessando por arte Mas eu estou ocupada com o almoço Peçam ao seu pai Ele vai adorar levá-los à galeria Sua mãe disse isso? Eu tô tão ocupado quanto ela Mas, como é pelo bem da arte, isso aqui pode esperar Vamos à galeria de arte agorinha! Legal! A galeria era muito grande e tinha várias e várias imagens Prestem atenção, crianças, eu vou ensinar sobre arte Tem grandes artistas como... Deixa eu ver... Ei, aquele é o gato quadrado! Olha! Vamos! Ele é bem engraçado Tá bom, esse é o gato sob pedras, duende e bigodes Hã? Uh, essa é uma obra-prima O próximo é o gato que grita Olha lá! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Essa é uma pintura muito famosa Se chama O Uivo Olha! Aquele é o gato sorridente Hã? Essa é a miau na alisa Deixa eu ver de quem é Aquele ali deve ser o gato pensador Hã? Hã? Olhem lá! As bombas! Papai, você pode comprar bombas de chocolate pra gente? Ei, é só por isso que vocês queriam vir aqui, é? A mostarde tinha razão É a bomba mais gostosa do mundo É isso que eu chamo de obra-prima Hum, usar a minha receita pra fazer elas, sabiam? Pode fazer pra gente quando a gente chegar em casa? Eu acho que não Eu tenho que terminar o meu trabalho Eu perdi muito tempo levando vocês a uma galeria Enquanto vocês queriam uma padaria Bom, vocês conseguiram o que queriam, vamos embora É uma pena que o papai não vai fazer bombas de chocolate Eu gostei muito delas Eu também, mas eu também gostei do gato que grita Eu adorei o gato sorridente Eu achei o gato quadrado bem legal Mas o papai acha que nós três não ligamos nem um pouco pra arte Eu tive uma super mega ideia A gente deveria fazer nossas próprias pinturas Aí o papai vai ver que o passeio não foi perda de tempo E logo, a casa dos Kirikets ficou cheia de artistas inspirados O que estão aprontando aqui? Ah, que maravilhoso! Por que a gente não faz a nossa própria galeria de arte? Meus filhotes, mal posso descrever como gostei de ver essas pinturas E acho que esse é o melhor jeito de agradecer Bombas! Os gatinhos concordaram que as bombas de chocolate do papai Era uma obra de arte Agora nossa casa está igualzinha à galeria Lindas artes nas paredes e uma cafeteria de primeira Uau Que demais! Uau, 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 uau As bombas de chocolate do papai foram um grande sucesso E todo mundo concordou que a galeria de arte dos Kirikets Ficou quase tão boa quanto a de verdade Ficou quase tão boa quanto a de verdade